Mais um protocolo DeFi que vira alvo de hackers. Agora foi a vez do Crema, um protocolo baseado em Solana, e vamos entender melhor o que aconteceu. Olá pessoal, meu nome é Ilana, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto. E o primeiro link que estará na descrição desse vídeo é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando esse link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. E o segundo link é referente ao robô de operações que pode ser configurado na Binance. O Crema, um protocolo de liquidez baseado em Solana, perdeu 9 milhões de dólares em um ataque hacker, e como resultado da exploração de uma falha no protocolo. A equipe por trás do protocolo confirmou o ataque no dia 3 de julho e informou aos usuários do Twitter. E de acordo com a explicação, o hacker explorou uma vulnerabilidade e realizou uma série de empréstimos que possibilitaram o roubo. Logo que o ataque ocorreu, a equipe do Crema interrompeu temporariamente as operações e abriu a investigação completa. O contrato inteligente foi suspenso e a equipe se disponibilizou a oferecer uma recompensa se o hacker devolver os fundos. E de acordo com a atualização fornecida pelo Crema, tudo começou com uma vulnerabilidade nos preços, e em seguida o hacker criou uma conta anônima e conseguiu ter acesso aos dados de preços do protocolo. Em seguida ele utilizou o acesso falso para desenvolver um novo contrato e utilizá-lo para fazer um empréstimo relâmpago no pool da Solane. Em pouco tempo o hacker já havia ativado 6 empréstimos instantâneos do Solane. O hacker usou a wormhole para acumular os fundos roubados, mas ele não conseguiu roubar os fundos da Solane, que permanecem seguros até o momento da gravação desse vídeo. Após a descoberta do ataque, a equipe fechou imediatamente o programa e suspendeu o contrato inteligente após a exploração. No total o invasor roubou cerca de 48 milhões de reais em valores atuais. E depois que obteve os fundos, ele converteu o valor em 69 mil tokens Sol e mais de 6 milhões em USD7, um token embrulhado de USDC na wormhole. E em seguida o hacker trocou as USD7 por 6 mil éthers via Uniswap. A equipe do crema identificou os endereços ligados ao hacker tanto no Ethereum quanto na Solane e realizou o bloqueio de ambos. Depois mandaram uma mensagem a um chain por meio de uma transação no Ethereum oferecendo uma proposta ao hacker. A partir de agora ele tem 72 horas para transferir os fundos para o crema e receber 800 mil como recompensa. Se o prazo acabar e o hacker recusar a oferta, o crema revelou que vai tomar medidas legais para recuperar os fundos. E agora que as carteiras estão marcadas, a equipe pretende monitorar de perto as ações do invasor. Os ataques a protocolos de FAI aumentaram conforme o mercado cresceu exponencialmente a partir de 2020. A Coreia do Norte, sobretudo por causa das atividades do grupo Lazarus, lideram o mundo em crimes desse tipo. E é isso pessoal, protocolo hackeado, investidores prejudicados e tudo isso acontece porque tudo pode ser copiado e colado da blockchain. Já vimos casos aqui onde os desenvolvedores não se deram nem ao trabalho de mudar nada. O que acaba tornando fácil atividades criminosas de hackers. E é isso pessoal, muito obrigada por terem assistido e até mais.